Mais uma meditação na medicina do sapo que vem trazendo a energia da purificação. Sapinho para acompanhar a gente hoje e ajudar a entrar em contato com essa energia da purificação. Então, vamos respirar bem fundo, mas bem fundo mesmo, enchendo o peito de ar. Vai inspirando até lá onde você não conseguir, ainda expira mais um pouquinho. E aí depois você esvazia tudo, liberando todas as tensões do seu corpo, tá bom? Então, vamos junto? Libera todas as tensões do corpo, libera todas as tensões da mente, apenas inspira e expira. Libera todas as tensões do seu coração. Se foca no inspirar e no expirar. Reconheça que existem momentos que o nosso corpo pede descanso. E nós precisamos nos conceder períodos de descanso. E é justamente isso que o senhor sapo nos ensina hoje. Parar, respirar, purificar os nossos pensamentos, purificar as nossas emoções. Apenas inspira e expira, relaxando, para assim poder purificar. Inspirando no aqui, expirando no agora. Nós inspiramos relaxamento e expiramos relaxamento. E o nosso corpo vai ficando cada vez mais relaxado. Nossa mente vai alcançando a calmaria de um lago tranquilo. Onde só existe o coachar dos sapos. E a gente inspira e expira. E determinamos que os nossos pensamentos se acalmem. Para que todos os nós dos nossos corpos físicos, mentais e emocionais se afrouchem. E nós vamos apenas entrando na magia da purificação. Ao coachar, o sapo coloca o seu coração em sintonia com o Pai Céu. E ele clama pelas águas purificadoras da chuva. E nesse portal 1111, nessa chuva que limpou toda a terra nesse instante. O solo sagrado da mãe terra se purifica, levando embora toda a secura do nosso coração. E nós inspiramos e expiramos e nos damos conta de que a sobrecarga de um dia tribulado, a frustração, a revolta, a vergonha. Nós nos damos conta de que esses sentimentos e pensamentos vão secando o brilho do nosso corpo emocional. E como hoje a nossa corrente está ligada ao lago da purificação, nós vamos tirando do nosso corpo todas essas sensações entregando ao lago sagrado para que ele limpe todos os nossos corpos e transforme todos esses pensamentos e sentimentos em amor e em nutrição. E sabedores de que cada um de nós é uma célula do corpo da terra, nós nos dedicamos aqui e agora a purificar as nossas memórias dolorosas, a purificar as nossas águas interiores. Nós vamos pensando cada pensamento e cada sentimento que já não serve mais e entregando ao grande lago purificador. Alguns de nós, mais audaciosos, acabam mergulhando e nadando nesse lago. Outros ficam só com os pés na água, balançando, chacoalhando, como crianças felizes. Alguns, mais sapecas, acabam jogando água uns nos outros. E nós vamos trazendo a purificação para esse instante. Nós inspiramos purificação e expiramos purificação e abrimos o nosso coração para que o Pai Céu chova a amor aqui dentro de nós. Nós hidratamos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito recordando com a chuva de amor que cai em cada um de nós. Recordando que a água do ventre materno foi o nosso portal para a nossa existência. E a magia do sapo é a magia da água, da vida. E com o coração hidratado de amor, nós experimentamos a vida em seu potencial mais divino. Inspiramos e expiramos e aqui e agora nós louvamos todas as nossas lágrimas. nós louvamos nós louvamos o nosso suor. Nós louvamos toda a água interna. E assim compreendemos que a grandeza dos oceanos todos vive dentro dentro de nós. E aí não existe separação. Cada um de nós e a natureza somos um só. porque tudo nasceu do ventre encantado da grande mãe terra. E em conexão com essa fonte da pureza primordial, nós oramos para que todos os habitantes do planeta terra resgatem a fluidez e o amor incondicional para que aqui e agora nós possamos manifestar paz, serenidade e harmonia. eu me abençoo e abençoo a todas as pessoas do planeta com paz, serenidade e harmonia. Eu recebo em mim essa chuva de amor que cai diretamente do Pai Céu. Chove amor, uma farta chuva de amor que lava todas as almas, que lava todas as nossas almas e lava a alma do mundo. E nós respiramos bem profundamente e banhados desse amor purificador, nós agradecemos ao sapo sagrado pela sua magia da purificação e retornamos para o aqui e para o agora conscientes de que cada memória de dor dissolvida é uma memória da mãe terra purificada. E assim, cuidando das minhas emoções, eu cuido da mãe terra pedindo que só o amor flua pelas sete direções sagradas do planeta. e cada um no seu tempo e da sua forma vai voltando vai reconhecendo esse instante e vai principalmente agradecendo por estar aqui e agora nesse tempo. nossa água de hoje vem banhada de purificação amém. amém.